Após assistir um dos vídeos no YouTube, onde fala como será o primeiro contato galáctico com a humanidade, eu reportei a um dos trechos do livro Psicologia da Alma Chaves para a Ascensão, de Joshua Stone. E refletindo sobre isso, se buscarmos expandir nossa consciência através de conhecimentos que realmente fazem sentido, conseguiremos encaixar as peças desse grande e imenso quebra-cabeça. E relembrar nossas memórias como tudo isso funciona é o nosso grande desafio. E pensando nisso, compartilhe com vocês agora algo muito importante nesse vídeo. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Vivemos momentos de grandes mudanças, e isso a gente já está careca de saber. Mas ainda assim, existem pessoas que continuam remoendo informações políticas e desnecessárias. Então, por quê? Ao invés de ficar estagnados em uma energia que sabemos que não vai resolver o problema. E sim, focar em trocar essa energia, trocando o pensamento e refletindo sobre no que eu posso fazer para ajudar e mudar esse cenário. Que eu já sei que existe, mas eu sinto uma imensa vontade de fazer algo e fazer parte de tudo isso, para viver com os meus irmãos em um planeta melhor. E para as pessoas que pensam assim, que reservam alguns minutos do dia para expandir a mente e a sua consciência, e está realmente preocupada em fazer algo em prol positivamente para essa mudança, além de ajudar a humanidade, serão as maiores beneficiadas. Então, pensamos nisso. O eu inferior, os poderes do glamour, da ilusão e de maia, e o ego negativo, são por natureza incrivelmente trapaceiros e ardilosos. Como disse o mestre Yoda nos filmes da série Guerra nas Estrelas, não subestime o poder do lado escuro da força. Uma vez emaranhado nele, pode ser bem difícil encontrar a saída. Manter a clareza da mente é algo que exige enorme vigilância, autodisciplina, devotamento e devastadora honestidade. Se o ego não conseguir fazer que você se sinta um subalterno, certamente tentará fazê-lo sentir-se um manda-chuva. Ideia ainda mais sedutora. Tudo que existe no universo divino é governado por leis, físicas, emocionais, mentais e espirituais. Aprendendo a compreender essas leis e tornando-se obediente a elas, você trilha o caminho da ascensão. E eu posso assegurar-lhe que essas instituições podem ser úteis para evitar o sofrimento e aprender pela graça. E depois de refletir em tudo isso, é importante compreender o nosso papel, principalmente nas relações humanas em geral. E os relacionamentos românticos, quando vistos por olhos da alma, são bem diferentes. E há uma grande confusão quando pensamos nos termos tais como paixões gêmeas, pares românticos e almas gêmeas. A relação entre paixões gêmeas é um relacionamento romântico com uma extensão da alma de seu próprio grupo de alma. Cada mônada gera 12 almas e cada alma gera 12 extensões da alma que encarnam no universo material. Eu vou explicar melhor sobre o que é mônada. Do latim, monas quer dizer tardio, do grego monas unidade. O termo de origem provavelmente pitagórica, usado na filosofia antiga para designar os elementos simples de que o universo é composto. Platão explica o termo mônada, as ideias ou formas. As mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, em uma palavra, os elementos de todas as coisas. Então, cada pessoa é uma dessas 12 extensões de alma que encarna no universo material. Cada pessoa é uma das 12 extensões da sua alma. Em relação com outra das extensões é algo que não se verifica muito frequentemente. E na verdade é uma ocorrência bastante rara. A alma geralmente não gosta que isso aconteça, pois o relacionamento tende a ser uma atração tão forte que as duas pessoas podem se perder uma na outra. É algo que ocorre ocasionalmente, mas não é tão frequente quanto a maioria das pessoas fantasia. E nos próximos vídeos dessa série falaremos mais sobre pares monádicos. Gratidão por assistir ao vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Curta e compartilhe. Sua participação é muito especial para todos nós. Desejamos bênçãos para sua vida e de seus amados. Muito amor, muita luz e muita paz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Amém.